Música E aí minha família aqui, quem fala é o Cauê E hoje estamos aqui na série que vocês tanto amam Mais um episódio da nossa série de Minecraft Família E sim, o Cauê está com a voz rouca né Eu estou com um pouquinho a voz rouca, bem, bem, bem rouquinha Peço desculpas aí né, Cauê também, né, infelizmente toma gelado É isso aí ó, minha mãe falou, minha mãe fala pra gente não tomar gelado E o Cauê vai fazer o que? Vai lá e toma água gelada Aí fica rouco assim e beleza né, infelizmente hoje a gente vai estar rouco Só que temos uma missão muito especial que iremos fazer no episódio de hoje Minha família, eu preciso da ajuda de vocês aí de casa para fazer É, é uma coisa muito especial, vocês já vão descobrir Bom, antes de começar o vídeo aqui eu quero falar que eu estou gravando ele sozinho E é por isso que o vídeo vai ser especial Para quem não sabe, Minecraft Família Eu sempre gravo com a minha linda, maravilhosa Moncase E hoje eu decidi não gravar com ela Eu não falei que eu ia gravar hoje né Deixei ela sem saber que eu ia gravar E a gente vai fazer uma surpresa para ela pessoal Então hoje o episódio vai ser uma surpresa para muito Então a próxima vez que ela vir para cá vai ter uma surpresa para ela E né, eu quero fazer uma surpresa para a nossa querida Momonzinha Que sempre ajuda aqui ó Por exemplo essa colheita foi ela que fez Então nada melhor que a gente recompensar a Momonzinha Com um presentinho do Cauê que a gente vai fazer no episódio de hoje Beleza? Bom, seguinte galera, antes de começar a fazer as coisas da surpresa O Mene cresceu né Olha que coisa mais linda Oi Mene, tudo bem lindão? Como é que você está? Eu queria te dar alguma coisa para comer, eu já vou te dar um bolo lindão Ó galera, o Mene está gigantesco Eu acho que a gente já consegue colocar as coisas nele para poder montar E a gente conseguir já fazer, a gente conseguir subir em cima dele Deixa eu até olhar os itens aqui que a gente pode usar Porque tem os itens que a gente usa para subir Que a gente tem que fazer Pera aí, cadê? Eu vou achar aqui ó Deve estar por aqui Aí vai Caraca, tem muito item Meu Deus, acho que eu já passei e eu não vi Caraca Tá, aqui ó, pronto, achei ó Esse, se eu não me engano eu tenho que fazer esse daqui Eu não sei se tem que fazer os três Mas Não, não, ixi Eu nem sei qual que Ih, meu Deus Eu sei que tem É um desses Eu acredito que seja esse aqui ó Plataforma Então a gente precisa de dois laços E Eu tenho, na verdade Eu tenho os dois laços Mas um ele está usando Ei Mene Se eu tirar ele Nossa, só se eu botar ele aqui dentro né E aí eu uso os dois laços É, vamos fazer isso Que aí a gente já poupa um laço Porque esse laço eu preciso Eu não sei se eu tenho slime Então Mene, vem pra cá Mene Vem Você vai ficar pra cá, ó Mene Eu vou te deixar Hum Deixa eu ver Eu não sei se eu te deixo dentro de casa Não, não, eu vou te Hum, não Eu acho que eu vou te deixar Você é muito alto, Mene Vem pra cá Você é muito alto Você não pode cair Vem Será que ele consegue entrar Tá Vem Mene Vem Mene Ixi, eu vou ter quebrar Vem Mene Vem Vem Aqui a plataforma Não, ai caraca Ele já tá Ele já tá na posição Ele já tá na posição E olha que bonitinho Galera Olha que legal Vai Mene Dei uma Cultivo gigantesco De cana de açúcar Mas beleza Pessoal O que eu quero começar a fazer É um quartinho A minha surpresa Ela vai ser Dentro de um quarto Então eu tô pensando Fazer um quarto aqui Basicamente bem bonito De uma cor Que eu já vou mostrar pra vocês E ai vai ficar bem Bem bacana Eu preciso só pegar os materiais Bora dormir E amanhã a gente começa A construir O nosso querido lugar Secreto aqui Que vai ser pra Moncase Beleza Bora dormir aqui Ixi Tá falando que só pode ser Quando tá a noite Já tá a noite Deixa eu ver se não tem Nenhum bicho ali fora Meu Deus Eu tenho que iluminar mais Aqui a noite Na verdade eu vou fazer Só agora Vou ter que deixar mais Tocha aqui Porque mano Olha isso Não tá nada iluminado A noite A noite aqui é bem 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 escurinha Deixa eu Rapidamente Ahn Deixa eu ver se aqui tem Deixa eu guardar isso Ahn Não Aqui não tem tocha Aqui tem duas tochas Eu sou pouquíssima Vamos fazer Vamos fazer pelo menos Umas Bastante tocha Deixa eu Pronto 34 tá ótimo Agora a gente vai Começar A Lotar de tochas Daqui Depois eu Mais pra frente Eu boto De um jeito Que fique mais Bonitinho Que agora eu tô colocando Não é tão Bonitinho assim Aí boa Só pra proteger Nossa casa Contra creepers E essas coisas Aí ó Nossa bem melhor Hein galera Bem melhor Eu vou botar Depois eu arrumo um lugarzinho Pra botar aqui Pronto Já tá bem melhor Tá cheio de De tocha Vou botar até um pouquinho Aqui em cima Ixi aqui não dá Botar aqui embaixo Também ó Pra dar um Pra dar uma Reanimada aqui né Pra ficar melhor Mais claro Tá bom Ótimo Então vamos dormir agora Agora é só Ir pra cama E amanhã a gente consegue Trabalhar Bora lá Bom dia galera Como é que foi a noite De vocês Foi boa? A minha foi muito legal Bom O que que a gente vai Começar a fazer hoje né Já vamos começar Aqui A já programar Como é que vai ser Eu preciso de um bloco Que é um bloco rosa E não Não é esse bloco rosa Se eu não me engano É esse É Não 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 Esse aqui é feito com carpete A gente vai precisar de lã Não Não é esse não É um bloco que eu achei Muito legal Que a gente vai usar Pra poder deixar Bem bonito Uma cor rosa Bem bacana Ó É esse bloco aqui Que é o bloco Que a gente consegue fazer Com mármore Então a gente consegue Pegar mármore É Só dá pra fazer É Só dá pra fazer Ou com uma cabeça Olha Um crânio Legal Tá não Mas a gente tem que Nossa dá 32 Não A gente vai ter que conseguir No modo normal Galera Pra conseguir ele A gente precisa de corante E a gente precisa de É De pedra Pedra normal Pedra lisa Então vamos atrás de corante Se eu não me engano Nossa Tô sem comida aqui Deixa eu guardar isso daqui Não Pra você não comer alguma coisa O bloco daqui vai dando toda hora E aí eu posso ficar pegando aqui E sempre comendo Pronto O ruim que ele não recupera tanto Assim de vida Mas né Pelo menos recupera bastante Assim né Se eu vou pensar que Tem bastante né Olha tem carpete aqui Daria pra gente fazer Aquele negócio de carpete Mas tudo bem Vai Deixa eu pegar a pedra Lisa Já temos Agora corante 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 É a florzinha Se eu não me engano Qual que é a flor de corante Ó dá pra fazer esses Olha dá pra fazer uns bem bonitinhos É a tulipa Ou a É a tulipa Tulipa Ou essa daqui Tá não tem nenhuma Tem uma tulipa branca Mas é branca A gente precisa de uma tulipa Que seja É rosa né Tulipa rosa Não acho que a gente não vai ter Eu vou ter que ir a caça Será Será ó Tem uma aqui que dá ó Eu acho Deixa eu ver Não sei se essa violeta dá também Vamos testar ó Ah essa dá Essa dá Nossa Dá outro tipo de corante Tá a gente vai precisar de quanto? Só um Ah então dá pra fazer Dá pra fazer vários blocos Ó vamos lá Botar aqui Fazer Oito blocos Nossa Deixa eu ver se dá pra fazer com esse Com esse daqui também Não Só dá pra fazer com a rosa mesmo Beleza E aí Ó o lado legal galera Que a gente vai usar A gente vai apertar com o botão direito E vai usar Aqui né Essa Esse bloco que a gente fez Pra poder fazer outros Então Dá pra gente fazer uma casa Muito legal Só com esse bloco aqui Então eu tenho que ir atrás De mais É Mais 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 coisas Mais coisas É eu tenho que ir mais de rosa Na verdade Então eu vou ali atrás De rosas E aí se eu encontrar A gente já volta né Bora ir lá Bom pessoal Depois de uma boa caminhada Eu consegui achar Acho que é esse daqui né Ah Deixa eu ver É tulipa É tulipa Que fala É tulipa É tulipa É isso mesmo Deixa eu ver se tem bastante aqui Acho que tem bastante Tem até da azul ali Mas azul não dá pra fazer Bom Vou pegar aqui todas Acho que tem Acho que é o suficiente A gente vai precisar pegar mais não Deixa eu ver Quantas que vai dar Tem mais Não Tem branca Não Ok Acho que tem mais nenhuma né Tem mais nenhuma Ok Pronto Deu 15 pra gente Nossa 15 Que ótimo Então vai dar pra fazer bastante Bom Vou voltar lá pra casa E a gente termina de fazer as coisas lá Bora lá Bom Vamos lá né Tô Tô fazendo 16 Já fiz 16 Caraca Eu vou precisar de mais bloco Cara Eu não sei se isso vai ser o bastante família Mas como eu não quero fazer um negócio tão gigantesco também Vocês já vão ver porque É Vai ser mais Vai ser mais legal Vai ser mais legal Vocês vão ver Beleza Eu acho que já fiz Ainda bem que tem uma carninha aqui Porque eu tô morrendo de fome E Nossa ainda tem coxa aqui Eu tô comendo tudo que tiver aqui Porque eu tô morrendo de fome cara Não tem mais nada aqui Nu Tô Tô zerado É não tem aqui Não tem Não tem mais nenhuma florzinha Só Só capete rosa Será que Dá pra fazer alguma coisa com o tapete rosa Acho que não Acho que não dá não Se não É não dá Não dá pra fazer com o tapete rosa E assim é engraçado se desse Bom galera Já consegui pegar aqui os blocos Deu 64 Mais 4 Então Acho que dá pra gente fazer alguma coisa Com isso né Como eu não quero fazer um negócio tão gigante É Eu acho que isso vai dar Bom Eu vou fazer Eu tô pensando em um lugar aqui Eu tô pensando em fazer essa surpresa né Esse lugar Que eu vou fazer meio que um quartinho Eu tô pensando em fazer ou aqui do lado Aqui basicamente Ou em algum lugar cara Pra ficar bonito Aqui em cima não dá pra fazer ó Eu queria fazer aqui ó Entendeu família? Mas aqui não dá porque esse bloco aqui não dá pra colocar coisa nele Então Não sei se ficaria legal Poderia tentar fazer aqui também ó Do ladinho O que que vocês acham? Aqui ó Aqui parece ficar legal Fazer um negócio aqui ó Fecha Como é um quartinho Um pouquinho Peraí Deixa eu quebrar aqui Eu posso aumentar esse quartinho aqui ó Vou fazer Deixa eu ver Deixa eu ver até Mais ou menos Antes de ficar bacana Que aí vai ficar Vai ficar legal Dá pra fazer um quartinho pra cá ó Deixa eu ver Vamos subir aqui Ahn Ahn Não sei Pensando galera O que que vocês acham? Acho que aqui Aqui não vai ficar legal não Não vai ficar legal não Bom galera Eu acho que eu vou fazer aqui do lado mesmo Não vou fazer ali não Que ficou um pouco feio Bom Eu vou fazer aqui do lado Que eu acho que vai ficar mais bacana Qualquer coisa a gente pode fazer É Tipo uma Tipo uma estradinha também Pra vir pra cá Então vamos lá Bom Como é que eu vou fazer? Vou fazer a casa Primeiramente eu vou usar o bloco Normal assim Né Vou fazer Ela Deixa eu Eu vou fazer É Depois eu mudo né Qual que é o bloco Então É mais tranquilo Depois a gente pode ver Fazer ela não tão grande Porque O intuito dela não é ser gigante É só ser Bonita né Vamos dizer assim Acho que esse tamanho Tá ótimo Vocês já vão ver pra que E agora a gente vai subir aqui Um pouquinho Não sou muito bom Pra Pra poder Pra poder fazer casa Mas eu vou Eu vou tentar deixar essa casa bonitona O chão também né Que eu preciso Depois ver Qual que é o bloco Que a gente vai usar Aqui eu vou botar uma escadinha Depois pra poder subir Pra ficar legal E ó Tá ficando bacana Tá ficando bacana Ó Só pra vocês terem noção Dá pra gente bater ó Olha Esse daqui é da hora Bem bonitinho né Deixa eu ver Qual que são Ó Tem esse também que é legal Tem os rosas normais Ó A gente pode usar Nas laterais Esse decoraçãozinho Que eu acho que ficou bacana E aí no chão A gente pode pensar em outro Ó Beleza Boa Tamo quase conseguindo aqui E aí meu Deus Apertei demais Meu Deus Aí foi Beleza Agora o chão É Pode ser esse Ou esse 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 também ficou legal Ou esse Ficou legal também Todos são legais Não Mas eu acho que eu vou deixar esse Aí ó Ó Cara Vou deixar tudo rosinha Que eu acho que ela vai curtir Hein Ai meu Deus Vamos Deixar o máximo Mais bonito Ainda bem que Não é tantos Nossa Imagina Se fosse eu fazer de De toda a casa ali Eu ia demorar muito Muito tempo Tá Ainda bem que já tá acabando A gente já tá quase conseguindo Boa Ai eu mudei útil Ai papai Desculpa Boa Boa galera Olha que legal ficou Cara Ficou muito Muito legal Deixa eu só Fazer aqui Beleza ó Ficou muito legal Agora eu só preciso subir aqui E fazer sei lá As paredes Tudo bonitinho Porque aqui dentro É a surpresa Bom galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou arrumar tudo aqui E quando eu terminar Eu já volto Porque ainda eu tenho que pegar Muito mais rosa Tem um monte de coisa Vou ter que trabalhar pra caramba Bora lá Bom galera Voltamos aqui A gente tá quase terminando Volta só a última coisa E galera Ficou muito Mas muito legal Sério Ficou muito Muito bonito E vocês vão ver daqui a pouco Só deixa eu terminar aqui De fazer Eu tenho que fazer uma porta E eu não sei qual porta eu faço Não sei se eu faço Ixi Eu vou fazer uma porta normal mesmo Porque eu não tenho Eu não tenho Ixi Eu não tenho uma Ah não Só se eu fizer essa aqui ó Deixa eu ver se essa porta Vai ficar legal É pode ser que fique maneira Bom beleza Falta a porta E eu preciso fazer também O nosso querido A coisa que vai ser O que a gente vai guardar lá dentro Mas eu não vou contar Ainda Só quando eu levar lá Que vocês vão ver Que que é Que é o presente Eu preciso fazer um presente Não decorativo Eu preciso de um presente Normal Que dê pra colocar coisas dentro Calma Vamos achar Aqui eu acho que esse daqui É esse dá Ó pra gente poder fazer ele A gente vai precisar de Lã E pacote Pacote é com cana né Pra gente fazer Tá lã Já peguei aqui Tá lã Lã A gente vai precisar de Nossa lã tem bastante aí Graças a Deus Eu tenho bastante lã Acho que eu tenho mais lã aqui ó Tem também String Lã E o que que a gente vai precisar mais Vai precisar de Papel Papel Se eu não me engano A gente vai precisar de Cana Cana de açúcar A gente tem bastante Porque como eu falei Estava tendo um cultivo De cana de açúcar Então Elas estão crescendo Olha que bonitas Oi cana Nossa galera Vocês não teram Só quanto tempo Eu demorei pra fazer ali Sério Vocês vão ver daqui a pouco Ficou muito Muito legal Sério Se ficou bacana Vamos fazer um combinado Galera Se ficou legal Se vocês acharem Ficou uma casa Muito bonita Vocês vão deixar o like Beleza Vamos fazer esse combinado Vamos tentar chegar A 15 mil gosteis Então vamos ver Se a gente consegue Beleza Vamos lá Eu vou Nossa Tem escada ainda Que eu deixei aqui Depois eu tenho que arrumar A inventário Tá tudo bagunçando Ainda sobrou item Então Tá beleza Deixa eu fazer só Papel Beleza A gente vai fazer Quantos que precisa Precisa de Tá bom Ok Então Aqui Bota 3 Bota 3 Fizemos o pacote Agora é só colocar Lã Não sei quantas Lã Não sei Ixi Tem que ser lã Do mesmo tipo Caraca A gente tem que fazer Branca então Como é que faz lã branca Nossa Lã preta faz esse Nossa Que isso Tá lã branca Como é que faz lã branca Ah dá pra gente usar As strings aqui Só precisar de duas Ok Beleza galera Agora já vai dar Fizemos o nosso Querido presente Quatro presentes E a gente pode colocar Lá dentro Que vai ser A surpresa Da Mooncase Então vamos lá galera Vou ficar olhando pra baixo Pra gente mostrar Como ficou A casa Na verdade A nossa surpresa Pra Mooncase Então vai 3 2 1 E Olhem Como ficou A nossa Mini casinha Galera Olha que casa Mais linda Eu fiz uma decoração Muito né Muito Usei o rosa né Na verdade Que é As cores que eu acho Que a Mooncase Mais curte E eu acho que ela vai curtir Pra caramba Essa casinha que eu fiz Então ó Galera Vou só colocar a porta aqui Né Deixa eu Ixi Cadê a porta que eu fiz Aqui pronto Tá na mão Deixa eu fechar aqui E depois eu Ainda bem que eu guardei mais É Ainda bem que eu Oh meu Deus Aí não né Cauê Aí você fica gastando pronto Ó galera Então quando a Moon vir aqui Ela vai entrar E vai ver os presentinhos Que eu vou deixar pra ela Só que é o seguinte Pessoal Eu não vou falar O que eu vou colocar no presente Por causa que vocês vão ver isso No próximo episódio Então se você curtiu esse episódio Não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso Eu vejo vocês até amanhã Um forte abraço do Cauê Deixa o likeão pra ajudar E é nóis Falou Tchau família Tchau 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 Tchau